Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Então vamos lá todos cantar As vossas palmas, os vossos cantos É a nossa alegria Vamos lá então Vamos lá Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda Vamos ao Modinha para todos cantarmos que se titula Olinda